A Secretaria de Direitos Humanos instalou hoje o Comitê de Diversidade Religiosa. O objetivo é facilitar o diálogo entre representantes de diferentes religiões e entre pessoas que não têm religião. O Brasil é um país de muitas religiões, mas ainda é intolerante na questão, apesar da legislação que proíbe qualquer tipo de discriminação religiosa. O fato de vestir a roupa de axé, vestido com roupa africana, e isso gera tipos de deboches, muitas vezes até insinuações. A pessoa chega e diz, porque tu é macumbeiro, tu é preto, tu é isso. Para evitar essa intolerância considerada munição para a guerra em muitos países, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República lançou hoje o Comitê da Diversidade Religiosa. A ideia é que todos os segmentos religiosos do país possam conviver em harmonia na promoção da paz. Essa noção de que a democracia é respeitar todas as religiosidades, todas as formas de fé, inclusive aqueles que não professam nenhuma fé, é uma noção importante para os direitos humanos no Brasil. Somos diferentes? Que bom! É preciso que sejamos diferentes, sim, porque os seres humanos são inúmeros e cada um tem sua necessidade diferente. Mas como que podemos trabalhar juntos para um bem comum? Isso é mais importante do que defendermos as nossas tradições. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos, o comitê vai ser aberto a qualquer segmento religioso. Quem quiser integrar o grupo pode entrar em contato com a Secretaria pela internet. A Secretaria de Direitos Humanos e o Comitê vai ser aberto a qualquer forma de alimentação. A Secretaria de Direitos Humanos e a Comitê vai ser aberto a qualquer forma de alimentação. A Secretaria de Direitos Humanos e a Comitê vai ser aberto a qualquer forma de alimentação.